Ei, na moto Samanta Sobe na motinha nova Sobe, sobe Vem, vem, vem Brum, brum, brum Vamo com o papai, vamo Vamo ver o au au Vem Go, go, go Vamo, vamo, vamo Go, go, go Yeah Aperta o botãozinho Esse Vai, vai, mais, mais, mais Good job Here we go Vamo, vamo, vamo Vamo Já tá de moto Toca nova Ah, não chegaram Here we go Keep going, keep going Aqui, aqui Samanta, this way This way, this way Yeah Here we go Over here Over here Uh oh Wow Turn, turn, turn Turn There you go Turn like this There you go Vroom, 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 vroom Vroom, vroom, vroom Hey, Samantha Oh, gordinha Oh, gordinha Gordinha! Ei, psstpspspss! Brumbrum! Brum, brumbrum! 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 Hein? Termina de andar na montoca! Vamo gordinha! Vamo gorda! Ah cara, bichinho... Sub! Hahaha! Here we go! Brumbrumbrum! Hahaha! deixa eu ajudar aqui pra frente sabe não sabe girar o volante o meio da rua vai, 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 vai vai, vai mais, mais, mais aperta o botão filho, aperta o botão push, push, push mais, mais, mais push aqui it's off the road man go, 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 go chega ok, esse é um dos presentinhos dá amou o toquinho da Dora ok, bye